Eu venho de lá por longe Eu venho de lá por longe Eu venho sempre a ver e morir Eu venho sempre a ver e morir Trago aqui estas covinhas Trago aqui estas covinhas Pra amanhã o seu jantar Pra amanhã o seu jantar Deixa passar esta linda brincadeira Que a gente vamos ballar E pra jantinha de madeira Deixa passar esta linda brincadeira Que a gente vamos ballar O jantinha da madeira E a madeira é o jardim A madeira é o jardim No mundo não há igual No mundo não há igual Seu encanto não tem fim Seu encanto não tem fim E a filha de porto boli E a filha de porto boli Deixa passar esta linda brincadeira Que a gente vamos ballar E pra jantinha da madeira Deixa passar esta linda brincadeira Que a gente vamos ballar O jantinha da madeira Tchau, tchau.